Bom, olha nós aí de novo, como sempre, atrasado, mas dessa vez muito atrasado, tipo, são 4 horas e 20, eu tinha que estar no meu compromisso as 4 horas e eu ainda tenho mais uns 20 minutos de caminhada até chegar lá. Ou seja, muito atrasado, mas tipo, muito medo, mas bom, já mandei mensagem avisando, mas não é esse a questão do vídeo, o vídeo como tá aí no, 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 no. Na descrição aí, como trocar a Permi Brasileira, não, a Permi, não, a Permi, não, a CNH Brasileira pela Permi Francesa. Então, o que que acontece? O cara foi fechado ali, legal, hein? Foi muito pouco. Então, o que que acontece? Eu postei um vídeo a propósito aí, não tem muito tempo, mas tem uma pessoa que perguntou aí, algumas pessoas e tal, parece que tá com dificuldade. O que que acontece, gente? Não é assim tão complicado, tá? Mas também não é tão fácil. O que que acontece? O que vocês precisam fazer? Vocês precisam, antes de tudo, pra poder ter o direito a trocar a carteira brasileira, a CNH Brasileira, pra carteira francesa, que no caso aqui a gente fala Permi, a primeira coisa que vocês têm que fazer é não deixar ultrapassar os primeiros 12 meses, o primeiro ano que você está aqui, em situação legal, óbvio. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui, vocês precisam estar em situação legal. Então, você precisa de fazer isso no primeiro ano, primeira coisa. Depois, você vai fazer um pedido no consulado da sua Permi, junto ao consulado brasileiro. Você vai pedir a tradução da sua Permi, da sua CNH brasileira. Ou seja, eles vão te mandar uma... eles vão te mandar uma... uma comprovação que realmente a sua CNH brasileira é válida. só isso. E também com a tradução dos termos e tal, de acordo com os termos franceses. Quando você tiver esse documento em mãos, você entra no site da ANTS, você entra no site da ANTS, e lá, o que que acontece? Deixa eu só prestar um pouco a atenção aqui. e lá no site da ANTS, você vai ter... os documentos que eles te pedem. que são duas fotos 3x4, comprovante de endereço, a sua peça de identidade francesa, e... é só. Só isso. E lá, eles vão... eles vão dar entrada... na troca da sua Permi. Porém, o que que acontece? Isso leva tempo. Do tipo, muito tempo. Porque... o que que eles vão fazer? Eles vão... de acordo com eles, né? Eles dizem que eles vão entrar em contato com... Detran no Brasil, pra comprovar se a sua carteira é... é verdadeira ou não. Eles vão ver se você tem pontos, se a sua carteira ainda tá... em validade. Então... a... coisas do tipo. Então, leva tempo. De acordo com eles... isso leva até oito meses. Então... acaba... levando muito tempo. Então, você acaba ficando sem carteira. O que que acontece? Quando... eles fazem isso... quando eles fazem isso... a... que tudo for autorizado... depois desse tempo... o que que vai acontecer? Eles vão... pedir pra você enviar a sua carteira brasileira. Ou seja... a... quando você vai enviar a sua carteira brasileira... eles vão trocá-la... realmente trocá-la... por uma francesa. Ou seja... você... não é que você perde, né? Mas... entre aspas... eles ficam com a sua carteira brasileira. Eles não devolvem mais pra você. Então lá... você perde. E... então... é mais ou menos isso. Tá certo? Aí a partir daí... você vai... qual que é desse maluco aqui... desse gordo... desse carro aqui... não tô entendendo qual é a dele, não. Então... entre aspas... você perde a sua CNH brasileira. Você passa a ter somente a CNH francesa. E mesmo quando você for pro Brasil... você vai conduzir com a CNH... ótimo quando as pessoas não olham retrovisão. E quando você for pro Brasil... você vai conduzir com a CNH francesa também. Porque você não terá mais a sua CNH brasileira. Ok? Então... espero ter sido claro. Vou ficando por aqui. Fui. Até a próxima.